Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? RafxMilk aqui. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o resumo da live stream oficial da próxima atualização de setembro do Mario Future Fight. Teve um monte de coisa interessante, teve coisa aí que decepcionou um pouco, tem informação aí muito importante também pra vocês, tem informação aí que todo jogador de Mario Future Fight precisa saber aí porque senão vai perder a conta. Vamos lá, vou explicar tudo o que aconteceu. Bem, começando aqui com a arte principal. Tá muito bonita essa arte, gente. Tá legal, né? Olha, nesse sentido aí esse jogo sempre foi campeão, mano. A arte do game é, até mesmo dentro do jogo aí, é muito top, né mano? Tá de parabéns aí, né? Não só a arte aí, né? Os modelos dos bonecos aí dentro do jogo, né? O Hulk Buster aqui tá legal, o Máquina. Mais pra frente a gente vai ver aqui a Resgate também tá legal. E nessa atualização a gente vai ter aí, ó, quatro trajes, tá bom? Vai ser um traje pro Máquina, pro Iron, o Hulk Buster e pra Resgate. Todos os trajes aí estão, pelo menos com aparência aí bem bacana, né? O Máquina e o Hulk Buster vão ganhar avanço T4, o Tony já tinha avanço T4, então não vai ganhar nada. E a Resgate também não vai ganhar nada, só vai ficar com a habilidade transcendida lá que ela teve. O Máquina teve T4 e ela não, né? O dinossauro é meio injusto aí com estas decisões, né? Mas, e pela live stream aí, Rafa? Os trajes tão legais, tão fortes, né? Olha, pelo que eles falam aqui, né? Na hora que eles testam, né? Eles vão testando aqui, falando. De todos os trajes, o Máquina aparentemente é o que mais ganhou com esta atualização aí. Ele vai ficar mais danudo, ele vai ter um buff melhor aí aplicado ali a dos tecnocinéticos. Mas nada mudou muito nos personagens. Tipo, os personagens não tiveram uma mudança drástica aí. Tipo, o que eles tinham foi melhorado, basicamente isso, né? O Máquina vai ter um buff melhor aí pra aliados tecnocinéticos, aumento de dano causado, né? E redução de dano recebido. Esses dois buffs aqui, tão vendo aqui, ó? Esse buff azul, esse vermelho. Ele tá aí um pouco mais danudo, pelo que tudo indica. E segundo palavras aí do próprio 3RL da Netmarble, o Máquina, ele é um causador de dano PVE, tá bom? Então, ele vai ser usado nisso daí. Agora, falar e mostrar uma coisa. Tem que ver no teste, na hora real aí. Só aí a gente vai saber se realmente tá forte ou não, porque tem acumulação boneco, né? Enfim, tem todo aquele sistema aí de receber dano. A T3 dele também aumenta a acumulação. Então, tipo assim, vai depender. Vai depender a T4 aí do Máquina e do Hulk Buster. Também não tem nenhuma mecânica muito nova, não. É tudo aumento de ataque, né? Não tem nada demais nelas, né? E agora, falando um pouquinho mais do Hulk Buster. Olha, o Hulk Buster decepcionou um pouco, porque eles montaram o personagem aí pro PVP, mano. Tipo, sei lá. Não faz muito sentido o Hulk Buster ser de PVP. Por que não faz os Iron tudo PVE, né? O Hulk Buster, né? Tipo, eu não sei, mano. Esse foi o caminho que a Netmarble fez, né? Mas, pelo menos, as habilidades estão bem legais, mano. Se vocês olharem aqui na live stream, as habilidades dele, ó. Ele, tipo assim, tem muito dano em área, muito ataque em área, né? Deixa eu ver se consigo mostrar alguma aqui, ó. Aqui, acho que é o counter dele. Vai mostrar o counter, quer ver? Vamos ver aqui, ó. É, ó. Ele tem bastante golpe em área aí, né? Ele tem uma aqui que é bem legal. Sai um monte de míssil. Da... Aí, ó. O laser dele aí. Tá legal, mano. Tipo assim, tá um boneco legal, né? Mas, segundo palavras dele aí, o boneco foi montado pro PVP. Causador de dano PVP, né? Coisa que a gente tá meio saturado aí. E o mesmo vale pra resgate. A resgate aqui foi feita como uma suporte aí pro PVP. Cadê? Deixa eu achar ela aqui. A resgate foi feita como uma suporte pro PVP. Uma coisa que me irrita desses bonecos de PVP, na Batalha de Outro Mundo, é que vocês usam ele aí, é... Uma semana e na outra eles são banidos e a gente nunca mais vê os bonecos, mano. É sempre assim. Vem boneco novo no PVP, fica nerfado lá, ninguém mais usa, todo mundo volta a usar o Sentry, surfista. Sabe? Tipo... Não é legal, mano. Tá? Eu não sei se é o problema nos bonecos ou nos modos de jogo, mas tá, tipo, muito mais do mesmo aí, né? Coitado da resgate, mano. Tá com design legal ela aí também, né? Mas, infelizmente, é isso aí. E o Iron, Rafa? Como que tá o Iron? Olha, o Iron aí, pelo menos em relação à armadura, tá legal. Mas, visualmente, nas habilidades aqui, esse decepcionou, acho que dos quatro aí, né? Eu acho que eu não fui 100% sincero aí. Dos quatro aqui, o Iron aqui mais decepcionou, tá muito parecido às habilidades aí. Eu não vi nada demais. Tem um detalhe aqui interessante, que eles colocaram a Emma Frost como parceira aí na habilidade 5. Será que a gente vai ver uma mid patch com o T4 dela? Aí sim, eu vi vantagem, né? Mas, fora esse detalhe da Emma Frost aí refletindo os lasers do Iron, o restante das habilidades aí, tipo, só trocou de cor, sabe? Tipo, do que era antes azul, ficou verde, quer ver? Não tem muita diferença. A habilidade 4 tá a mesma coisa. Quer ver? Olha, tipo, isso aqui é um deles. Tipo, os lasers que eram azul, ficou verde, ficou palmeirense agora, né, mano? Eu, sei lá, decepcionou um pouco. Se vocês olharem aqui na live, vocês vão ver que tá, tipo, muito mais do mesmo, né? Enfim, sobre os trajes, é isso daí, né? Só que as informações da live não ficam por aí, não. Tem mais coisa também, ó. Deixa eu avançar aqui na live, que eu vou querer mostrar pra vocês, porque vamos ter, gente, um CTP novo no game. Deixa eu ver se eu... Aqui as opções de traje. Ei! Nossa, o Doutor do Antigo, ó. Pelo amor de Deus, mano. Eu não quero nem ver isso daí, não. Ah, o Hulkwin e o Icano vão ganhar Transcendido aí, então. Eles vão ganhar atualização em breve aí. Caramba, mano. Demorou. Agora o Hulkwin não é oficialmente mais o pior boneco do jogo aí, né? Tem Transcendido já. Torna ele bom. Ó, o que vamos ter de bacana aí, né? Eu já já falo do CTP. Vamos ter um chefe lenda velho novo. Como assim velho novo? Eles vão pegar a próxima aí, o Corvus, e juntar num chefe só aqui com armadura nova. Essa armadura aqui do traje mais recente deles. Eles vão ter... Eles vão ter... Tipo, os dois vão participar do mesmo chefe, ó. A gente vai enfrentar os dois ao mesmo tempo. E detalhe legal aqui é que um pode atingir o outro. Então a gente vai usar mecânicas aí pra um atacar o outro. Só que, infelizmente, esse daqui é chefe lenda plus. Ou seja, só pode usar boneco T4. Então é a galera mais novata. Não vai conseguir enfrentar esse chefe aqui, não. É o caminho deles querer fazer esse tipo de chefe, né, mano? Tipo, é... Eu não vejo muito problema nisso, não. Porque a tendência do jogo é ter boneco T4. Só que eu não vi nada de diferente aí nas recompensas deles, né? Tipo, eles colocam esses CTPs poderosos aí e falam... Ó, o chefe lenda novo aqui. Ele pode dropar o Conquista poderoso, o Fúria poderoso. Mas a chance disso é tão baixa, mano. Que é mais fácil vocês andar na rua, tropeçar numa... Num totor de cachorro. E cair em cima de uma nota de 100 do que dropar esse CTP aqui, mano. Então, tipo, é uma coisa que nada. É uma coisa falar que tem e não tem CTP aqui, né? Então, eu não vejo muita vantagem. É, tipo, mais do mesmo que não é legal, mano. Sabe? Tipo, eu sei lá, mano. É, tipo assim, ao mesmo tempo que eu gostei e não gostei disso daqui... É... Aparentemente também vai ser mais difícil que a Sisley aí. Vai ser mais aquele chefe esponja de HP, sabe? Esponja de dano, assim, que você taca a daninha e a barrinha não vai. Vai, não vai, não vai, sabe? Tipo... É... Ó, eles também vão resetar as recompensas de chefe lenda. Aqueles baúzinhos. Então, quem tem essas recompensas pra pegar, pode pegar agora. Que depois, quando vem a atualização, vai resetar, né? Vai poder pegar de novo aí duas vezes este baú aqui nas conclusões de fase, né? Observação pra atualização. Quando que vai acontecer a atualização? A atualização vai ser terça que vem, tá bom? Terça vai cair dia 3. Vai ser do dia 3 para o dia 4 a atualização, tá bom? Então, marquem aí no calendário de vocês. É... Vamos ter um sistema novo de chefe lenda. Esse sistema aqui não vai chegar... É... Na próxima atualização aí, só a hora que vai chegar na mid. Mas é um sistema aqui que vai dar mais recompensas aí pra jogar chefe lenda. Então, eles querem realmente empurrar nós pra jogar chefe lenda. Vai ter um pacote também que a gente compra. Que vai dar mais recompensa. Pacote com dinheiro de verdade, né? É... Como que vai funcionar isso daqui exatamente? Eu não sei, né? Se tem que comprar isso uma vez. Ou reseta todo mês. Ou tem que comprar isso pra cada chefe. Eles não falam. Mas vamos ter isso daqui mês que vem. Daqui vai ser tipo uma pitadinha de sal a mais aí. Quando a gente jogar chefe lenda, né? E aqui vem o CTP do carrapato. CTP da pulga aí. O CTP da liberação. O mais novo CTP aí no game. Mano, ó. O jogo é assim. O jogo... Ele tem como prioridade principal aí carta. Carta define muito aí o que a sua conta pode fazer. Depois aí vem traje. Porque tem boneco aqui sem traje. Não faz nada. E na sequência vem CTP. Eu acho que são os aspectos mais importantes aí do jogo. E sempre que tem a introdução nova de um CTP no game. O meta pode mudar por completo. Personagens que antes eram lixo. Podem virar meta de um dia pro outro. Só por causa de um CTP. Ainda mais um CTP novo como esse daqui. Só que tem um porém aí. Eles não mostraram, né? Tipo assim, em números e status que esse CTP vai fornecer. Só falaram aí dos buffs, né? Que entre eles tá a redução de dano em cadeia recebido. Que é um atributo aí de PVP, né? Dano em cadeia, hit combado. É muito bom no PVP. Então vai reduzir um ataque aí recebido no PVP. Vai ter o dano aumentado contra personagens com certo instinto. Tipo, dano aumentado contra personagens justiça. Contra destruição. Contra crueldade aí. E contra a ordem. Outra coisa de PVP também. Porque se não me falha a memória. Eu tenho que confirmar isso aí ainda, né? Chefes não tem instinto. A fera da Bax não tem instinto. Chefe não tem instinto. Então não vai ter dano aumentado contra aí. Conteúdo PVE do game, né? Mas vai ter dano aumentado contra inimigos com HP máximo maior que o seu. Isso daqui é outro buff. Esse buff sim é PVE, né? Mas também funciona no PVP. Olha, se a gente ver a soma total aí de atributos. Se eu não me engano esse CTP aumenta HP também, né? E se a gente ver a soma total desse CTP. Ah, outra coisa. Esse CTP, ele aplica a todo mundo na equipe, tá? Então é meio que um CTP de suporte. Se a gente ver a soma total aí de atributos desse CTP, vai ver que ele é um pouco mais voltado ao PVP do que PVE, né? Mas isso na prática, na teoria, é que a gente vai descobrir, gente. Quando lançar, a gente vai testar e vai ver se é bom ou não, né? Como que a gente vai pegar esse CTP? Vai ser igual conquista. Só na loja, gastando cristal, gente. No baúzinho de CTP de cristal, né? Quando vem a atualização, o dinossauro vai aumentar a chance da gente pegar aqui esse CTP no baú, né? Mas não vai ter nenhuma outra maneira de pegar esse CTP aí, né? Olha, uma coisa super, hiper, mega, ultra importante que todo jogador de Marvel Future Fight precisa saber. Você que tá jogando MFF agora e só tem a conta aí conectada no Facebook, saiba que você vai perder sua conta. É isso mesmo. Eu vou soltar um vídeo em breve explicando mais detalhes, mas basicamente o que vai acontecer, o jogo vai remover o método de login do Facebook. Não vai dar mais pra entrar usando o Facebook. Sabe quando você vai lá na página de opções, tal, de conta, tem a opção de logar com o Facebook? Não vai ter mais essa opção, gente. Vai ter só agora o e-mail, que é o método novo, que é o método que eu ensino aqui neste meu vídeo. Eu vou ver se eu deixo aí no comentário fixado. Eu vou falar novamente sobre esse vídeo em outro vídeo aí, tá? Vai ter só esse método do e-mail, né? Deixa eu abrir aqui numa página e mostrar pra vocês. Esse método aqui, ó. Vai ter só esse método aqui. Esse daqui do Facebook vai embora, gente. E o método da Google Play ou da iCloud, o equivalente de produtos Apple, vai continuar. Mas o do Facebook vai embora. E se você só tem o jogo conectado aqui com o Facebook, você vai perder sua conta em breve, mano. Então, ó. Vai agora. Você que tá jogando o game. Faz a conexão aqui no e-mail, tá bom? Ou na Google Play e deixa sua conta segura. Se não, você vai perder. Você não vai jogar mais. Vai chorar depois, né? Então, tenham cuidado com isso daí, beleza? E pra quem fizer o link correto aí, conectar no e-mail. Depois da atualização, eles vão dar cristais, tá bom? Depois da atualização. A gente vai lá na aba de conquistas do game. Aí vai ter lá. Conectado ao e-mail com sucesso, vai ter recompensa 200 cristais. Daqui foi o que eles falaram, tá? Vai ter uma conquista no game. Que a gente vai pegar a recompensa de 200 cristais. Não é conectar no e-mail e pegar os 200 cristais na hora, gente, tá bom? Daqui vai vir depois, beleza? Mas já faz agora. Já conecta agora a sua conta. Não deixa pra depois, porque senão você vai esquecer. Vai perder a conta aí. Depois vai chorar na comunidade aí. Não façam isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. O jogo vai ter agora um sistema de compra de pacotes aí, de cristais, de itens aí, por fora do game, né? Porque assim, como que funciona? O jogo, aonde que tá o jogo? O jogo tá na Google Play ou na iCloud ou no equivalente da Apple, né? Então, quando o jogo vende um pacote por lá, a parte da grana vai pra uma dessas empresas. Então, o que o dinossauro fez? Tem agora, fora do jogo, uma loja pela web aí, pelo navegador, que a gente vai conectar a nossa conta a essa loja aí. E a gente vai comprar itens através dessa loja. E os itens, não é que os itens vão ficar mais baratos comprando por lá. Só que comprando por lá, a gente vai ter um sistema de ponto aí. E com o sistema de ponto, a gente vai ter desconto nos itens da loja e recompensas também, né? Então, a gente só vai ganhar. O pessoal vai comprar cada vez mais aí por fora da Google Play aí o jogo, né? O jogo vai ficar um pouco mais rentável para os desenvolvedores. Como que nunca teve isso antes no jogo, eu não sei, né? Outros jogos já tem isso há bastante tempo. Só que o MFF vai ter isso só agora, né? Aparentemente, é isso daí, gente. CTP, sistema novo de login, aí tem que usar, senão vai perder a conta. Chefe Lenda Novo aí, mais do mesmo. Os trajes aí estão um pouco decepcionantes, né? É uma atualização bem meia boca, mano. Mas é isso aí, gente. O que vocês acharam da atualização? Deixa nos comentários. Se for com alguma dúvida, comenta aí também. Qualquer dúvida aí, assiste meu vídeo aqui com o ensino a fazer o método de login. Eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre isso, tá bom? Mas não deixe para fazer isso de última hora, não. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o final, deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal, galera. Até mais.